Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 E agora nós temos como próximo concurso da meta de tribunais o Tribunal Regional do Trabalho e o Tribunal de Justiça também do nosso Estado do Rio de Janeiro, vindo aí com os próximos dois concursos quentes aí nessa área para o ano agora de 2007, para o segundo semestre já. Então a gente tem que começar a acelerar os nossos estudos aí. A grande vantagem desses concursos é o seguinte, existe um núcleo básico de matérias, língua portuguesa, por exemplo, direito constitucional, direito administrativo, são matérias básicas para todos esses concursos, inclusive o programa não muda. Então se você vem estudando, por exemplo, o Tribunal Eleitoral, depois você fez o Tribunal Regional Federal e agora você ainda quer participar do Tribunal Regional do Trabalho, você tem que fazer só um pequeno acréscimo aí na sua matéria, na verdade o estudo da parte específica que seria direito do trabalho e direito processual do trabalho. Fora isso, as matérias são as mesmas matérias comuns aos concursos de tribunais. Por isso, na verdade, a gente usa aquela frase, né, que concurso não se estuda para passar e sim até passar. E a gente explica tecnicamente essa frase dessa forma, ou seja, como existe um núcleo básico de matérias que vem se repetindo, né, praticamente em todos os concursos, você tem a oportunidade de ao estudar para um concurso, você está estudando aí para mais de 10, 20 concursos bons por ano. Então, essa ideia aí do Tribunal Trabalho vem como, sem dúvida nenhuma, o próximo concurso bom aí do segundo semestre. Agora é importante ressaltar o seguinte, eu perguntei a muita gente por que que não tinha feito o Tribunal Regional Federal. Concurso maravilhoso, primeiro grau, já falei aqui agora há pouquinho, 2.249 de salário. Segundo grau, nível médio, 3.505 de salário. Na verdade, ainda tem uns aumentos aí, que até o decorrer, na verdade, nem decorrer não, até metade do ano que vem, de 2008, o salário vai para 4.800 reais em média. Muita gente chegou para mim e falou, Fábio, eu não fiz porque era cadastro reserva. Então, não deixem de fazer concurso porque é cadastro reserva. Vou explicar uma coisa para vocês. Normalmente, os tribunais, eles só fazem concurso com cadastro reserva. Por quê? Porque eles colocam o prazo de validade máximo que a Constituição permite. Ou seja, você pode fazer o prazo de validade por dois anos, até dois anos, a Constituição diz, né? Prorrogável por igual período, ou seja, por mais até dois anos. Os tribunais, eles sempre fazem uso dessa prerrogativa constitucional. Então, eles fazem os concursos válidos por dois anos e colocam a prorrogação, ou seja, o concurso acaba ficando com prazo de validade de quatro anos. O Tribunal Regional Federal, por exemplo, em 99, convocou 1.100 pessoas para o cargo de primeiro grau, de segundo grau. Em 90, o próximo concurso convocou 800 e pouco e no último 700 e pouco. Então, se você observar, a média foi de 800 pessoas para o concurso. E a quantidade de vagas era de 30 a 40 vagas iniciais. Então, não deixe de fazer um concurso porque ele tem um pequeno quantitativo de vagas e depois um cadastro reserva. Porque, na verdade, no decorrer desse período de cadastro reserva, ele acaba convocando muita gente. Eu sei que o assunto hoje é tribunais, mas o Banco do Brasil, por exemplo, ele no último concurso, ele chegou a convocar mais de 10 mil pessoas. E quando você tem, não tem praticamente quantidade nenhuma de vagas iniciais. Então, concurso de cadastro reserva pode participar porque ao longo desse período de validade, que é normalmente de 4 anos a validade total, o órgão acaba convocando muita gente. Então, a minha dica para você aí, em relação aos concursos de tribunais, é a seguinte. Ao estudar português, direito constitucional e direito administrativo, você pode aí ter certeza que você está estudando 70%, 80% das matérias de todos esses concursos de tribunais. E a próxima dica é o Tribunal Regional do Trabalho, vindo aí com concurso para nível médio e segundo grau e para nível superior, em qualquer área de formação, a parte administrativa, com excelentes salários nas duas áreas. Então, essa é a dica da semana. Um beijo para todo mundo. Até semana que vem. Eu converso agora com o Dr. Roberto Vider, presidente do Tribunal Regional Eleitoral no Rio de Janeiro. Como vai, doutor? Tudo bom? Cansado depois de uma sessão pesada e difícil, mas importante para o Estado. Doutor, o senhor é presidente do TRE há quanto tempo? Olha, eu iniciei agora o segundo BN. Eu assumi a presidência em agosto do ano passado. Então, já tem cerca de oito meses na presidência. Oito meses. E o segundo BN termina quando? No final de dois anos, a partir de maio, agora próximo, passado. Até lá. O senhor pretende chamar todos os que foram aprovados nesse atual concurso? E mais além daqueles que preliminarmente estavam previstos no edital? Eu pretendo chamar aqueles que foram nomeados agora, num primeiro passo. Até porque nós não temos espaço suficiente neste prédio atual do TRE para acomodarmos todos os servidores. Mas esse trabalho está sendo feito. Estamos desenvolvendo diversas iniciativas no sentido de aumentarmos a nossa área para podermos prestar um serviço melhor. Presidente, qual tem sido o BN o mais difícil? O primeiro que teve as eleições ou esse agora que está havendo um verdadeiro processo de reengenharia dos recursos humanos, onde existem terceirizados, onde ainda existem os requisitados, que naturalmente vão ser substituídos pelos servidores concursados? Olha, o Tribunal Regional Eleitoral sempre teve assim, parecia um sentido sazonal. Ou seja, ele só era importante na época das eleições. Então, nesse sentido, no tempo das eleições, a eleição passada, deu um trabalho muito grande, mas nós conseguimos sermos o primeiro tribunal a dar os resultados aqui no Brasil. Enfim, é um tipo de trabalho. Agora entramos num outro tipo de trabalho, que é uma profissionalização do Tribunal Regional Eleitoral, e que está dando, efetivamente, não só a mim, mas principalmente a todos os assessores, a diretoria do tribunal, um trabalho muito grande e que, creio eu, resultará numa atuação, numa atividade constante do Tribunal Eleitoral, que eu acho que é assim que deve ser. Ele não deve agir apenas na época das eleições. Ele deve agir sempre, quer preparando os eleitores, quer preparando os mesários, quer preparando os juízos eleitorais, para desenvolver a tarefa que é fundamental para a democracia brasileira. Em princípio, são 261 novos servidores que estão previstos no edital. Essas 261 pessoas, elas passarão por um processo junto ao RH para ser apurado exatamente qual a vocação profissional de cada uma delas, para saber exatamente em que departamento do TRE elas serão alocadas? Nós temos, o concurso público, ele trabalha de uma maneira, digamos assim, genérica, buscando aquelas pessoas que detêm um conhecimento básico, essencial, para exercer em determinadas atividades. Depois que passam no concurso, então nós temos realmente dentro do tribunal, um setor que vai prepará-los, que vai dar palestras, que vai orientar, enfim, e saber até esses aspectos pessoais de cada servidor, onde ele melhor ficará, mais adequa ao trabalho dele. De modo que nós temos isso e vamos preparar esses servidores todos novos, vamos dar a ele todo o apoio e vamos dar toda a condição dele poder exercer um bom trabalho. De fato, 261, 261 é um número bastante significativo. Apesar disso, o senhor considera que 261 novos servidores atendam à necessidade do tribunal ou pretende vir outro concurso por aí, quem sabe, com a prorrogação da validade do atual concurso? Isso dependerá, evidentemente, depois de instalado, depois de estarem todos trabalhando, e nós verificarmos. Esse número ainda é insuficiente, em verdade. Mas nós temos feito, dependemos do orçamento que é manejado pelo TSE, de modo que depois de instalados e já otimizados...